O homem, uma máquina, uma besta enjaulada Se eu subir na balança, quebra o peso de um creta Little Big CJ andando de bicicleta Oh shit, here we go again Cara da regata branca, pega o flow atlanta Diz pra mim, gatinha, quem manda do bem, man? A casa não levanta, te extravou essa bomba planta Você até pode mandar bala, mas tudo que vai bem Não tentar me entender que eu não explico Mina louca, endoitada, parece estilique Eu gastei uma grana nos brinco Não tenta copiar meu flow, menor para Você vai passar, amigo Ela que entra nesse cirro Segredo do AK, eu não digo Divido o grana com os amigos Então toma esse flow, type, migos Impossível é foda, se pá que eu consigo Levanta de causa alívio Nesse copição nem um litro de diesel Deve ter queimado, já fico fusível No meio da fumaça eu me sinto invisível